Oi gente, eu sou o W Notícias e hoje eu vim mostrar pra você como ficou o convite de aniversário da doutora Deolane Bezerra. Você já imaginou um convite com uma garrafa de uísque e um bombom banhado a ouro? Pois fique ligadinho aí porque agora você vai ver as imagens do convite da doutora Deolane Bezerra. Orçada em 4 milhões, a festa vai acontecer em novembro em São Paulo e mostra que a doutora está estourada mesmo. A mega festa de aniversário da doutora Deolane Bezerra acontecerá dia 3 de novembro na Mansão Ferrara no világio europeu em São Paulo. E detalhe, os convites ousados já começaram a ser entregues. Você arriscaria um palpite? Quem você acha que já recebeu o convite da doutora Deolane Bezerra? Deixe aqui nos comentários. Junto aos convites, a advogada e digital influencer está enviando uma caixa personalizada com uma garrafa de uísque importado e chocolates banhado a ouro. O evento está sendo organizado pelo produtor Cadu Rodrigues. E o valor de todos os gastos com a celebração chegou a 4 milhões de reais. Para ficar por dentro de todos os detalhes, se inscreve no canal e ative as notificações. Agora eu gostaria de saber, quem você acha que já recebeu o convite para a festa de aniversário da doutora Deolane Bezerra? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir, curtir e comentar esse vídeo. Agora eu vou lá para responder os seus comentários. Vou ficando por aqui deixando um forte abraço. W Notícias se despede e até o próximo vídeo.